Fala aí pessoal, aqui é Rômulo Galvão, diretor de tecnologia e produtos do Grupo Oficina Brasil. Eu sou o Carlos Souza, gerente comercial do Grupo Oficina Brasil. E a gente está aqui numa missão super especial, né Carlos? Isso, nós estamos aqui na Alemanha, em Frankfurt, nos dirigindo para a automecânica, uma das maiores feiras do mundo do setor do aftermarket. Pessoal, o que vocês podem esperar é muito conteúdo de tecnologia e novidades que o setor do aftermarket automotivo está preparando para a gente. Eu e o Carlos vamos fazer essa cobertura para vocês em modo especial, levando para você, reparador, o impacto que você pode ter no seu dia a dia. Exatamente, nós vamos lá entrevistar várias pessoas influentes do nosso setor, da indústria de autopeças e o que eles estão trazendo de novidade, que é bom levar de novidade para o Brasil, né Rômulo? Isso aí, se conectem nas nossas redes e a gente vai estar publicando aqui diariamente alguns vídeos para falar um pouquinho dessas novidades. Nós estamos aqui no estande da Drive, né? Estamos com o Daniel Fábio, né? No Head de Negócio Brasil, né? E aí, né? Quer que você falasse e apresentasse, né? Fala-se um pouco aí do que a Drive ainda trazendo aqui para a Automecânica de 2024. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da Oficina Brasil, obrigado pelo convite, Carlos. O que estamos trazendo aqui para a feira da Automecânica é o relançamento da marca Drive. A marca Drive é o nosso master market do grupo Tênico, né? Tênico fica para a marca de montadora, no mercado de reposição, né? Nós estamos fazendo o relançamento da marca com todas as lobomarcas que nós temos de baixo e nesta para poder estar atendendo no mercado de reposição, tanto no Brasil quanto no real, senhor. E Daniel, já que nós estamos aqui, né? Por favor, nos escute alguma novidade, né? O que você vai levar da Automecânica para o Brasil, né? Para os reparadores, né? Para o nosso túmulo. Eu acredito que deve ter alguma novidade aí, né? Já queimando a largada, né? As novidades são muito boas para o ano que vem, para o ano de 2025, né? Hoje a Drive tem no Brasil a marca Monven, né? Com a Montessori e a marca Monven, a marca Monven, a marca que empuxa esses impensos, né? No ano que vem nós vamos levar mais marcas de luta. São algumas marcas importantes que vão fazer bastante barulho no mercado, né? E vamos investir bastante e vamos contar com a competição da Brasil para poder ajudar a divulgar essas marcas novas. E só isso quer dizer que então vai aumentar o portfólio, então? Vai aumentar o portfólio. Ah, perfeito. E o ano que vem nós vamos ter um portfólio muito mais robusto, muito maior. Vai dar bastante oportunidade para o nosso cliente estar comprando a pena. Perfeito. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Você já indicar o seu tão precioso tempo para o grupo Opsina Brasil. Eu agradeço, eu agradeço bastante. Obrigado pela presença de vocês aqui em França. E a Delphi trouxe todos os seus portfólios de produtos. E falando em portfólio de produtos e tecnologia, nada mais nada menos que um carro de Fórmula 1, que é um campo de prova de todas as tecnologias das peças que nós iremos aplicar nos veículos, os nossos clientes. Os preparadores, nós estamos aqui no Standard Schefter, com a Renata Costa. E eu queria gostar para você, pode pedir para você, para o seu presente com o nosso público. Legal. Meu nome é Renata Costa Silva, recebido o ex-presidente global de Marketing e Comunicações, aqui na Schefter, no Aftermarket. Aftermarket, que está fazendo uma mudança, não é mais da Aftermarket. Agora nós somos vínculo lá que está no seu município. E eu sou brasileira, como vocês podem ver. Muito bom, Renata. E assim, o que a Schefter, o grupo, quando você pode levar, essa influência aí que a máquina tem muito forte no Brasil, a oportunidade, alguns conceitos novos, que, como você já nos contou, que está passando, eu acho interessante o nosso público reparador de estado ficar por dentro, é uma taxa tão próxima com vocês, né? Sim. É, o que dá para a gente compartilhar com vocês é que, por mais que a Schefter esteja evoluindo, né, então estamos passando por isso um momento de produção no mercado, porque o mercado está evoluindo, a gente, é, reforçando todo o tempo, nós mantermos o nosso negócio, né? Então, o cliente já está acostumado com os produtos, todo o portfólio, todo o produto e serviço, eles continuam o mês, então eles vão continuar por muito tempo. Então, nós estamos sustentando aí a mobilidade como um todo, mas é claro, a Schefter é super inovadora, então, estamos sempre olhando e estando à frente das tendências no mercado e por isso que nós estamos balanceando ambos os lados, né? Não temos o nosso Foundation Misters, a nossa administração, nossos produtos que os nossos clientes conhecem, mas também estamos olhando para o futuro. E aqui no nosso estande a gente tentou mostrar um pouco disso. Então, no centro do estande, aqui nós temos uma área que chama Market Center, ou Centro do Mundo Mercado, então é isso que eu acabei de falar para vocês, é um dos nossos produtos tradicionais. Então, quando a gente quer ver e como a gente está ampliando o nosso produtos, por exemplo, a gente acabou de estar trabalhando e está fazendo integração com a empresa, como a nossa marca e só temos produtos aqui, como o nosso sensor, sempre que eu encontro na forma. Por outro lado, a gente também tem uma área que é orientada para o futuro, então, aqui a gente já mostra as inovações da empresa, mas sempre pensando também no mecânico, que é o nosso cliente, e aí lá no lado direito, no final, nós temos uma área que é do RefxPack, onde nós estamos demonstrando a nossa plataforma e assim como nós estamos desenvolvendo soluções por causa da área de estande. Nath, eu quero, aqui, em todo o Brasil, parabenizar pelo espaço, assim, que é um grande, 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 um visual incrível. Olha, eu vou te falar, é um dos destaques da Automecânica 2024. Muito obrigado pelo seu tempo, é um prazer conversar com vocês. Obrigada, obrigada pelo seu tempo.